Nossa! Tá louco, tomou 3 gols dele. Tu editou ele, cara. Pega e chute. Ah, errou. Acabou! Contigo não dá pra jogar, cara. Não, te apostou. Tu edita esses caras e faz código. Faz código, cara. Pega essa grana, que não é embora. Não, fica aí, arruma mais uma. Arruma mais uma. Tá louco, os caras vêm aí e pedem pra mim. Não fico brabo. Não, não. Só jogando, hein. Pelo amor de Deus, os caras... Treinar um pouquinho mais. Só 3 a 0. Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Legelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Legelé? É o que, papai? Foi baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que podem chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. E aí, Didi? E aí, que jogo é esse aí? Fifa. Vou dizer que não conhece. Claro que eu conheço, né? É que eu não jogo muito. E outra que nem videogame eu tenho. Mas é o 2020, hein? Sim, é 2020. Pô, faz muito tempo que eu não jogo um game, hein? Senta aí, vamos jogar. Ah, tá. Vamo, mas ó. Fomos de boa, né? E não vale pegar o Brasil, hein? Não, mas o Brasil não é nem tão forte, não. Pô, respeita a história da nossa seleção, né? Bem coisa de o V, na pô. Só no jogo, só no jogo. Ah, beleza, vamo lá. Tá louco. Não jogava mesmo, né? Pra falar a verdade. Eu te falei, né? Não tem videogame. Meu Deus do céu. Boa! Nossa, velho. Seis a um, hein? Seis a um. Nossa, que vareio. Que vareio. É que faz muito tempo que eu não jogo, né? Tem que pegar as manhas de novo. Tem que pegar as manhas. Quem perde, sempre mete essa. Incrível. Dá uma segurada, né? Dá uma segurada. Faz assim, vamos jogar mais uma. Vamos mais uma, então. Eu tive uma ideia. Valendo dezinho. Ah, mas daí complica, né? Eu queria jogar só pra brincar. Valendo dezinho, vai pipocar? Não vou pipocar, né? Mas é os únicos dez que eu tenho na carteira. Tá pipocando. Pra ti, nunca. Então, vamo aí, então. Vamo, vamo, vamo. Vou colocar pra ti, certo? Vamo pipocar. Tá sentindo a pressão, hein? Que pressão. Valendo dinheiro. É, tá sentindo, hein? Que pressão. Segura. 4x0. Ainda diminuiu, né? Tomou 6 antes. Acabou. Mas o controle não tá funcionando direito, né? Passa grana. Deve estar usando o código, né? Tomou 4x0, passa grana aí. É pra ter emoção do jogo. Não quero mais jogar. Ah, tá com medinho? Não é isso, não é isso, pô. Não tô mais afim. Não tô mais afim. Mas só jogando tu vai aprender. Bah, mas é que valendo dinheiro fica complicado pra mim, né, pô? Mas essa é a emoção. Eu e meus amigos sempre jogamos valendo dinheiro. E ninguém pipoca. Tá me chamando de pipoqueiro? Olha, entenda como tu quiser. Mas se bem que a gente podia apostar umas panturrilhas, né? Tem aquele dinheiro que tá precisando mais. Ah, 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 ah. Tá bem engraçado, né? Filhote de nhonho. Que? Não, não, não. Faz assim, ó. Eu vou conseguir esse dinheiro. E vamos jogar. Vamos jogar. Vamos apostar. E pode chamar tudo aqueles teus amigos lá. Vamos jogar aí. Beleza, combinado então. Combinado, então. Combinado. Pode chamar. Tem mais um pra nós ganhar uma grana em cima. Alô? E aí, meu, beleza? Ô, vamos jogar aquele torneio lá? Arrumei mais um trouxa falando de ganhar um dinheiro em cima dele. Beleza? Combinado, então. Valeu! Everybody And Everybody And Backstreet Boys L.A. 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 Ah, tá louco, cara. Foguei aí com os Backstreet Boys. É, deu pra ver, né? Na pele é demais, né? Cruzada boa que é pra Beto. E aí? Arrumou o jeito de arrumar grana ou é nada? Cara, não pensei em nada ainda. Depois de tarde eu vou sair e ver o que eu consigo ir. Olha, homem, mas me deu de confusão de novo, hein? Imagina, cara. Não, não. Deu de confusão pra mim. Tava pensando, bom se eu terem meus DVD, né? Tu não consegue falar certo, hein, mesmo? Eu tô falando sério, cara. Se eu tivesse meus DVD pra vender, nossa! Ia fazer dinheiro que nem água, né? Cara, imagina só. Eu fazer um DVD ensinando a fazer gol. Com todo o meu talento. Tá louco. Todo mundo ia querer comprar. Ia mandar pros clubes e ia vender pra galera ainda. E outra, dava pra fazer um DVD edição especial Parede Monstra. Nossa, esse aí? Esse aí eu tenho que cobrar em anos. Cara, ainda para pra te escutar não. Isso aí, cara. Olha só. Eu vou fazer isso aí, hein? Depois que acabar a pandemia, vou providenciar meu DVD. Esse aí vai bombar. Todo mundo ia... 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 Cara, o que eu vou fazer pra conseguir aquele dinheiro, cara? Pá, quanta lembrança, cara. Pá, mano. Essa camiseta tem história, cara. Ah, lembro como se fosse ontem, cara. Quando o Tufão me deu essa camiseta. Pá, cara. Essa é relíquia, cara. Pá. Tá aqui, papai. Aqui que eu vou conseguir o dinheiro, hein? Aham. Qualidade tem. É diferenciado. Já passou por vários climas. Acostumado com a neve. E já fez muito gol, né? E esse aqui tem história. Ah, aqui que eu vou conseguir meu dinheiro, hein? Boa, boa. Ah, agora sim. Não sei não, hein? Não sei, ó. Olha esse lance. Não vai, não vai não, hein? Toma! Toma! Pega! Pega! Pá! Já me respeita! Pega! O Gigi já vai apitar. Só fez por causa do meu mano. Não, não. Sai do meio. Já tá acabando. Sai do meio do campo que o Gigi já vai apitar, pô. Poderia ser tudo errado. Aí, ó. Falei. Tchau. Tchau, Prati. Tchau, Prati. Próximo. Vem. Vem. Toma salvando, rapaz. Vou ser empatinho, né? Tá. Toma! Toma! Pega! Rapaz, me... Nossa! Não tinha mais... Ô, ô, ô. E aí, jogador. Ô, jogador. Ô, jogador. Não falou que teus amigos... Ai, não sei o que. Meus amigos, pô. Ah, me respeita, né, pô. Pô! Meu, já era. Já era, rapaz. Já era. Vem. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ah, me respeita, rapaz. Puma! Sai na frente no placar, rapaz. Ô, ô. Me dá licença, né? Tá magoado? Sem sorte. Sem sorte. Aham. Me respeita, rapaz. Me respeita. Tá bom jogo. Não, não, não. Beleza, vamos, vamos. Beleza, vamos. Feito! Vamos! Nossa! Olha, estão jogando em três. 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 Vamos! Por favor, né? Estão jogando em três. Olha a pressão, hein? Ah, ó. Droga. Tá vindo a virada, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Toma! Toma, rapaz! Me respeita! Vem. Esse jogo eu falei, rapaz. Eu falei, o juiz já vai acabar, rapaz. Pode acabar esse jogo. Me respeita, os três patinhos. Meus três patinhos, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Tá no fim já, rapaz. Não, não adianta. Não adianta. Vem pra cima, hein? Vem, vem, rapaz. Ó, o juiz aí. Terminou, rapaz. Terminou. Passa, passa. Dinheiro, passa o dinheiro dos três patinhos. Não, não. Passa, passa aqui, ó. 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 Vamos chorar? Vamos chorar? Vamos chorar? Eu só quero saber do Johnny aqui, ó. Não, não, não. Vem, vem, vem. Vem, amascado. Vem. Vai aí, ó. Vai aí, ó. Vai aqui, ó. Ó, tu também, bruxo. Obrigado, ó. Obrigado pela participação. Você foi muito... Ô, parceiro, valeu, obrigado. Volte sempre, volte sempre. Na minha residência, entendeu? Mas volte sempre. Ah, Jesus grita agora. Ô, ô, bruxo. Ô, jogador. Aqui, ó. Laga, lá que aqui, ó. Muito obrigado. Eu tenho migué que não sabia jogar, hein? Que migué? Eu só me preparei psicologicamente, irmão. Obrigado, jogador, obrigado. Mas que é isso, olha, irmão. Ah, eu falei que ia conseguir esse dinheiro. Eu falei, irmão. Bom dia, meu guria, segura. Bom, cara, fiz os falsos no bar e, cara, eu consigo dar uma ajudinha, né? Uns 150 reais. Tá bom, tá bom. Valeu, né? Bom, eu também fui atrás aí e consegui aqui, ó, sem pila num jogo, num campeonato de videogame. Tá aí, ó, meu prêmio tá aí, ó, pra ajudar. Ah, pô, valeu, gente. Valeu o esforço aí. Bom, rapaziada, fiz isso com muita dor no coração. Mas eu fiz isso por nós, né? O dinheiro não traz necessariamente a felicidade. Então, uma pessoa que tem 10 milhões de dólares não é mais feliz que uma pessoa que tem 9 milhões. Então, eu vendia a minha camiseta do Divino. A camiseta que eu ganhei de um cara que eu vi jogar muito, que é o Tufão. E eu consegui 300 reais nela. Porra, 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 porra. Bom, rapaziada, eu fiz esse esforço aí, e foi um esforço grande e difícil, né? Mas eu fiz por nós, pela nossa amizade, e é uma parte de mim que tá indo embora, né? Eu fiz muitos gols com ele, mas... Tu vai vender tua chuteira da Dal Ponte? Não, não, da Dal Ponte não, né? Não vendo, eu fiz mais de 500 gols com ela, né? Ah, tá. E, assim, consegui 400 reais. Pô, moleque! Não, mas na minha percepção valia bem mais, né? Porque de jogador, né? É bem mais valorizado. Pô, mas tu vendeu o que, então? É? Vendi meu cabelo. Pô, 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 pô. Muito gol com esse cabelo aí. Ah, meta. Boa, pô. Eu vou sentir o pau. Não, não, não. Não, mas vai ser por uma boa causa, né? Desculpa, emocionalidade e emoção. O Aloysio tá emocionado e vai ser por uma boa causa, né? Vai. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Tá melhor assim. Tá melhor assim. Tá melhor assim. Não vai mudar não teu futebol. Não é essa mesmo? Não é sanção. O futebol tá aqui, ó, não. Teu pé. Não é sanção. Historiadora, né? Pô, pô, pô. Vai de historiadora, né? Bom, Bruno, acabei de contar o dinheiro. Temos 400 no cabelo do boleiro, vai pegar amanhã, né? E com o restante fechando 950. Faltou 50 pilas. Sim, mas o que que tem todo mundo me olhando agora? Sim, só falta o top art, né? É, Paulinho, ô. Não vem de Miguel, né, Paulinho? Para. Não vem de Miguel, né, pô? Calma, gurizada. Meu Deus do céu, ó. O que que é isso, Paulinho? Dinheiro, né? Nossa, 50? Só isso, Paulinho? Ah, cê tá louco, fera? Só isso. Se não fosse 1050, não fechava o meu. É. O difícil tem razão pro senhor, hoje não tem, né, pô. Sim. Ó, Paulinho, ó. Me diz uma coisa, ó. Onde é que tu conseguiu esses 50 aí? Ah, dei meus pulos, né, fera? Bah. E eu podia ter ganhado uns mil, cara. Eu vou te ouviru. E a livin' a tremor E a livin' a nice job Shakin' your heart I am livin' a little You can't livin' a show I am livin' a nice job 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 O Paulinho, meu do que, cara? Nada, nada, homem Ei, Paulinho, o que que tu aprontou? Ah, para, fera É importante que fechamos os mil reais aí, ó Ah, é verdade É importante que conseguimos o realito do dinheiro É, isso aí, isso aí Agora é só multiplicar isso aí, né, pô É, mas é o seguinte, né Só que vai faltar um aí pra fechar o esquema, né Eu posso falar com o meu primo? Não, 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 não Ah, aquele cara lá é cheio de marra Vai estragar tudo o nosso negócio, pô Deixa pra mim que eu conheço um fera O cara é fera, deixa comigo Ai, ai, Paulinho Tem que ser certo, né Deixa comigo, né, fera Deixa comigo Ó, então, rapaziada, é o seguinte Mais importante aqui é o dinheiro Que era mais difícil Mais difícil a gente conseguiu Agora o resto aí tem certeza que a gente tira de letra Boa, boa Vamos para assar os cabelos, hein Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, legele Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, legele É o quê, papai? Oi, baixo a bola, chuva Enfim, eu fiz pelo time aí, né E é uma parte de mim que tá indo embora, né E é uma parte de mim que tá indo embora, né Cara, eu fiquei todo o tempo olhando pro dinheiro aqui, velho E olha pra ele Só no Miguel Que que é isso, legele Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, legele É o quê, papai? Oi, baixo a bola, juvenil E deixa do teu carro, hã Joga-se aonde, hein Respeito que pôde chegar Tchau